Faz uma teoria, sobre o que teria acontecido se Luffy namorasse a Hancock, eu quero muito que tu faça essa teoria porque eu acho que ninguém fez essa. Luffy se apaixonou por Hancock. Neste vídeo, veremos como seria se Luffy de repente percebesse o amor que Hancock sente por ele. Como o romance dele se desenrolaria. Venha comigo até o final desta teoria. Mas antes de mais nada, quero pedir que vocês cliquem no botão de se inscrever, pois isso ajuda muito o canal a crescer e trazer mais teorias interessantes de animes. Aproveitem para dar sugestões de teorias de animes para os próximos vídeos. Então, pessoal, para a história fazer sentido, vamos continuar aquela história em que Mizuhara se declara para Luffy. Se você não viu o vídeo, não saia deste, veja depois deste, ok? Luffy e Mizuhara estão namorando, e todos do bando Chapéu de Palha ficam perplexos com o fato de Luffy estar namorando. Zoro vai até Luffy e pergunta se ele está realmente namorando Mizuhara. Luffy com confiança responde que sim, está namorando com ela. Zoro pergunta se Luffy ainda pretende ser o rei dos piratas, e Luffy responde que sim, e diz que será o rei dos piratas. E Mizuhara será sua rainha dos piratas. Zoro fica todo sem graça e pergunta o que ele será lá quando Luffy se tornar o rei dos piratas. Luffy responde que ele apenas será um simples soldado. Zoro vai correndo para fora da sala em que Luffy estava, saindo chorando. Sanji entra na sala e vai até Mizuhara, depois serve uma bela refeição a ela. Depois, Sanji vai até Luffy e fala no ouvido dele, perguntando como ele conseguiu encontrar uma namorada tão bonita como Mizuhara. Luffy responde que a encontrou em um site de namoradas de aluguel. Sanji pega no seu celular e entra no site. Enquanto Sanji tenta alugar uma namorada, Hancock entra na sala onde está Luffy e Mizuhara. E logo de cara, sem esperar nem um segundo, enche Mizuhara de porrada brutal. Mizuhara fica com cara feia. Luffy tenta segurar Hancock, mas Hancock não ouve nenhuma palavra de Luffy e continua a bater em Mizuhara. Luffy olha para a forma como Hancock está batendo na Mizuhara. Luffy pega no ombro da Hancock e pergunta se ela realmente o amava de verdade. Hancock, chorando, responde que sim. Luffy se lembra de todos os momentos em que Hancock mostrou seu amor por ele. Luffy pega na Hancock e diz que já são namorados. Sanji, vendo aquilo, começa a perceber algo de errado no comportamento de Luffy. Sanji chama Luffy e depois pergunta se ele vai deixar a Mizuhara ali, toda instável. Luffy diz não. Depois, Luffy pega na Mizuhara e a carrega, depois a leva para o pátio do navio e a lança no chão. Sanji vê aquilo e corre para a água para salvar Mizuhara da água. Sanji salva Mizuhara de se afogar. Depois vai até Luffy e pergunta por que ele fez aquilo. Luffy responde que a Mizuhara ficou feia, então ele encontrou a verdadeira mulher da sua vida. Luffy pega na Hancock e a leva para o cinema. Hancock, depois de observar tudo o que Luffy fez, pergunta o que ele teria feito se ela ficasse feia. Luffy responde que a deixaria e procuraria outra namorada no site de namoradas de aluguel. Ouvindo isso, Hancock percebe que esse não é o verdadeiro comportamento de Luffy. Ela decide se separar de Luffy e sai correndo, entra no seu barco e volta para sua ilha. Zoro também percebe que tem algo de diferente em Luffy e decide prender Luffy até ele se recuperar. Então, Zoro assume o lugar do capitão do bando de chapéu de palha. Agora me diga, você quer saber o que aconteceu com Luffy para estar agindo tão estranho? Deixe aqui o seu comentário. Aqui tem vídeo todas as terças, sextas e domingos, às 15 horas em ponto. Potencialize seu conhecimento em projetos elétricos com nosso ebook exclusivo. Descubra segredos práticos, passo a passo envolvente e dicas valiosas para garantir projetos impecáveis. Aproveite a chance de se tornar um expert em elétrica. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição e adquira seu ebook. Transforme seu aprendizado, impulsione sua carreira e conquiste resultados extraordinários. Seu sucesso começa com este guia essencial.